Eu vou fazer a salvação de Xornan, que é o senhor dos caminhos, que é o padrinho desta casa, eu vou fazer a salvação de Xornan para poder abrir o caminho, junto com o Xornan, junto com o Anan, junto com a Yezim, junto com todos os Xus e também o Anan, que é o Exu do Fogo, que não vem a trazer o fogo, mas o fogo de energia, o fogo de alegria, o fogo de comunhão, o fogo da libertação, o fogo da dinâmica. A boca é, Ana, 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 a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL